Salve rapaziada, suave, eu sou Reverse e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada mano, estamos aqui com um novo minigame mano, que é o não escolha a casa errada, sim velho E esse minigame vai funcionar o seguinte mano, basicamente tem várias casas aqui, tá ligado? E dentro dessas casas, ou fora também pode ser, vai ter baús E dentro desses baús vai ter modos, e a abon que a gente tá utilizando é a abon de Boruto Então vai ter modos de Boruto, tá ligado? E também vai ter armadura, espadas, tá ligado? Porque velho, esse minigame aqui vai funcionar tipo da seguinte forma, tá ligado? Já que a abon de Boruto, já que a gente vai fazer uns negócios lá, pegar armadura, nos baús que tem dentro dos baús, tá ligado? Esse negócio aí, a gente vai se preparar dentro de 5 minutos, no caso eu e a Ju né mano, vai se preparar Nos 5 minutos, quando der os 5 minutos, tá verdade né? Quando der os 5 minutos, tá verdade né? A gente vai tirar um PVP pra ver quem vence, vai ser duas rodadas mano Se eu conseguir vencer uma, e a segunda né velho, eu venço Se ela conseguir, se eu vencer uma na verdade, e ela empatar, aí a gente vai a uma terceira rodada, que é a rodada final, tá ligado? E aí Ju? E aí mano, tranquilo? Suave mano, e você? E velho, já tá preparada? Por que mano? Mano, tá ligada né velho, tá ligada, eu sou a braba Então, já que você já sabe como funciona, porque eu te expliquei aqui também É, vamos começar aqui mano, porque nos 5 minutos o PVP vai tá valendo Então, Ju, já tô começando aqui, tá ligado? E aproveitando que tem um monte de casa, e lembrando que pode ter baú fake também, tá? Saber te avisar Ah, beleza Ai que pilantra, ela tem cav... Ah mano Eita Ah, nice Ah, eu fui esperta né, peguei um cavalinho aqui, tá ligado Eu peguei um negocinho bom aqui Eu peguei, eu peguei dois negocinhos bons aqui Ju Eu peguei já uns negócios aqui bem bons, mano, sendo bem sincera Mano Pera Eu vou até esconder esse meu negócio aqui, só pra você não ver mano Eu também vou testar aqui meu negócio agora, só que dentro de uma casa né Pra né, alguma curiosa e não ver Não se tem nomes, mas beleza Tá falando comigo é? Bom, não se tem nomes né mano Hum, curioso, bem curioso isso aí Meu cavalo ficou chateado contigo Meu Deus, aí não é só Meu Deus Meu Deus, aí eu vou colocar aqui o negócio aqui né Só pra né Meu cavalinho é tão tranquilo, velho Você fica fazendo aqui as coisas Pois é, fica aí Olha Oh, encontrei um negócio Oh, tô encontrando um negócio mal bom aqui, velho Oh mano, eu só preciso de armadura agora, literalmente Eu também, velho É a única coisa, velho É a única coisa, velho Porém que eu tô no segundo andar com o cavalo, mano Aí tipo Caraca, velho O pior que, mano Eu só preciso Mano, se eu encontrar uma calça vai ser GG, velho Literalmente Eu tô precisando de armadura, mano Provo reto Fazer o que, né, mano Eu só que preciso de uma calça, tá ligado Se eu encontrar uma calça, mano Vai ser GG Porque daí eu já vou estar preparado Porque, velho Hoje eu encontrei um modo muito bom, mano Literalmente Nem zoando, velho Não, mentira, velho Sério Aham Eu encontrei uns da hora aqui também, mano Só que Eu não sei qual que vai ser melhor, não Eu tô com muito modo aqui O pior, o pior, o melhor que o PVP dessa área Aqui é bom, tá ligado Então os modos vão estar A maioria deles vão estar equilibrados E o problema vai ser em questão de quem tem mais armadura E mais recursos, assim, tá ligado Isso que vai ser meio que o problema Porque essa área, mano O PVP é perfeito, velho Literalmente Os modos são perfeitos Olha, eu vi alguma coisa Sai fora O PVP tá um O PVP tá um Não Ainda falta três minutos Só queria uma calça, velho Não quer trocar não, Ju Uma bota pra uma calça O peitoral pra uma calça, mano Tá aceitando, tá Nossa Mano, o pior que eu não sei se esse modo aqui que eu tenho Ele é forte, tá ligado Isso aqui eu não sei, mano Tô muito curioso pra saber o seu, velho Eu vou testar meus modos aqui agora Eu vou pra bem longe você pra testar Caraca, mano Que merda Olha a bola aqui Que merda Mano, eu peguei uns negócios bem bons agora Tô bem feita Ju Ju Oi Já achei que eu precisava, mano Já achei que eu precisava, Ju Você achou a calça? Aham Isso mesmo Ó, tô testando aqui meus modos Mano, o pior que é engraçado Eu peguei um negócio aqui muito engraçado Mano, quem sabe eu não te mostro É, eu também peguei um negócio aqui muito engraçado Tô vendo aqui se tem mais baú aqui Nossa Mas agora Eis a questão Qual que será que é mais forte entre esses dois aqui? Eu tô te vendo aí, mano Ah, mano Sai daqui, velho Caraca Ai, Ju Falta um minuto e quarenta, hein Só pra deixar avisado Só pra deixar aquele avisado Ah, aquele avisinho Ah, tá O Victor Aquele avisuzinho, né, ligado Daquele jeito, mano Aquele avisuzinho Tá, já descobri qual que é mais fraco Tá, pega Nossa Meu Deus Deixa eu ver qual Deixa eu ver Isso aqui Tá Esquece Isso aqui É bem mais fraco Beleza Aqui, Ju Eu tô com uns modos muito bons, velho Meu Deus, mano Bem da hora aqui também, mano Só que eu tô muito em dúvida de um aqui e de outro, mano Que é basicamente a mesma coisa, tá ligado? É Tá, deixa eu analisar aqui as coisas Caraca, velho Que, né? Mano, eu acho que já tô preparado, hein Mas da real Acho É, vai ter que ser isso aqui mesmo Não tem jeito não Acho que eu também tô, velho É, mano Deixa eu ver Ó, falta quarenta segundos Falta quarenta Trinta e nove, na verdade É, trinta e oito Uma pergunta, velho Vai valer reutilizar algum modo, alguma coisa assim Ou a gente vai tomar o clear Vamos criar Vai valer utilizar o modo, velho Ah, então beleza Daquele jeito, mano E, velho Ó, eu tô aqui Mano, eu tô com uma armadura reserva Só que eu não sei, mano Se vai ser o suficiente, tá ligado? Inclusive, eu acho que eu te vi Deixa eu ver É, eu tô te vendo Sim Ai, Ju Tô, calma Dez segundos pra ver, hein Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E PVP Ione, manito Aquele jeito Ione Ione, mano Daquele jeito Tá ligado Cadê você, então, mano? Vem pro foot, então, meu parceiro E aí, Revenho Tô te vendo, hein Que que é isso? Eu também tô te vendo, mano Nossa Que que é isso? Nossa Pera Tá com o Ricudor? Sim Vou já deixar ele te ligar Que que é isso? Ricudor Nossa Parece o Ricudor Mas é Ricudor, literalmente Você me dá dano, hein Caraca Ai, mira, tem uma esparada de naderite, véi Toma Sai Fui minha armadura, hein? Nossa senhora Nossa senhora Nossa Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Tá morrendo? Sai, revés Tá morrendo? Tá morrendo? Sai, revés Sai, revés Sai, revés Tá morrendo, Júlio? Amor, como é que você achou o armadouro reserva, véi? Ué, cara Sai, sai 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 Sai, sai, sai Sai, sai, sai Não, droga Jú Jú, mano Você deu sorte, velho Porque se você tivesse quebrado essa minha armadura reserva aqui Você ia ter vencido, véi Um tapa meu você tirava tipo uns cinco corações meus, tá ligado? É, você tirava muito menos de mim, mano Putz, que droga, mano Então, mano Mas Você deu sorte nessa armadura, realmente Igual você falou, véi Então Pior que você tinha uma armadura reserva, véi Caraca, mano Mas É isso, Jú Vamos aqui pro round 2 Ae, Jú Round 2, mano Agora, velho Vamos iniciar isso aqui Em 3, 2, 1 E clonômetro setado Daquele jeito Beleza Tá ligado, reverso E, velho Ó, na última Mano, na última Na última round Eu dei sorte de encontrar armadura, véi Se eu consigo encontrar mais esse GG, mano Literalmente Porque é o que me salvou Você não acha que teria morrido pra você É basicamente isso É mais armadura que você, então, mano Sendo bem sincero Senão já tá bem ferrado Vou ter que ir logo um joganzinho aqui, né, mano Tudo bem que eu não vou estar utilizando ele aqui pra PVP Mas, pelo menos, é um modo Boa Reverso Tô muito contente que você encontrou esse... Nossa Nossa Pera que eu não peguei nenhum modo bom até agora, véi É O modo também é ruim Caraca, véi Puxa Ah, esse moleque Ah, esse moleque é melhor Esse modo aqui é melhor Não, mano A mãe está on, revés Esse negócio aqui tá insano A mãe tá on, caraca Caraca, mano Cê é louco Caraca Mano Você me deixou com medo Eu achei um diário de um renegado aqui Tia Como assim? Achei literalmente um livro escrito Diário do renegado Ué Tá bom, né? Então tá, né? Beleza Então tá, né? Caraca, mano Dei muita sorte dessa vez Beleza Caraca Mano, pior que eu só preciso de armadura, véi Eu não tô encontrando nenhuma, mano Dei trauma Sério? Que bom, mano Fico muito contente Caraca Dessa vez, então É o que eu vim com sorte Nossa Ô, vale aí usar a arma que vem com o lado Só pra saber assim Vale, infelizmente Caraca, mano Pior que eu não tô com o modo bom, véi Pior que, mano Nessa atualização dessa Não tirou Esse negócio Que é a escolha desse modo, véi Caraca, mano Caraca, mano Nesse modo aqui Que eu peguei É muito louco, tio Ah, mano Tô com medo já, véi Caraca, véi Só queria um peitoral, né? Céu, louco Só pra não ter esse negócio Que dá muito dano Deixa eu ver Olha Aqui, tá Beleza Tá, esse que é bem ruim Caraca, véi Ah, não vai dar pra eu não usar a minha outra espada Do que eu usar dessa nota, acredito Que merda, mano Mano, eu não tô contando nada, véi Ficou muito contente Você não tem noção De tão feliz que eu fico com isso Tá Caraca, véi Ele vai se enfear Ah, mano Falta dois minutos, mano 1,59 Sério? Aham Uhul Vambora, família Vambora Ah, mano Nossa Agora a mãe tá 1 Já tava 1 Mas agora eu tô mais, mano Eu tô on fire Tá ligado Na reversa Ah, véi Mentira Que eu achei, véi Ah, achei Ah, eu achei aqui Esse livro aqui Diário de Renegado Beleza Beleza Não é do nada, né? Beleza Caraca, véi Mas o Ju Quer trocar, mano Na moral Tá precisando de um peitoral, mano Peitoral? Uhum Quer que você me daria? Você me daria uma calça? Se eu te dar um peitoral? Sim Beleza, mano Vem cá Ai, ai Eu me lembro quando eu guardei esse negócio aqui Cadê? Eita, pô Pera que você tá aqui Dá uma calça Hoje o Tá aqui, ó Trabalhou Obrigada Velho É, nós Curtimos a troca, hein Agora, GG Agora eu vim esse negócio aqui Agora eu preciso testar, véi Aproveitar esse modo aqui Tem isso aqui E esse modo aqui Aproveitar esse modo aqui A mãe tá forte, mano É Tá só esperando agora pra eu ver o tal Falta 32 segundos Falta 32 segundos, hein? É, mano Eu acho que... Mano, eu não tô com o modo bom Tipo, aquele lá, tá ligado? É um dos melhores modos da Adam? É, tá ligado? Só que não é aquele bonzão lá Tipo assim Porque tiraram a skill desse modo Quando você usava ele Então Ele complicou um pouco, tá ligado? Agora eu não tenho mais esse skill É o Renegant, alguma coisa assim? Sim É Sério? Aham Caraca, mano Foi muito no chute, véi Ah, acertou, hein Caraca, GG Então, GG 12 segundos aí 11 10 9 8 7 6 5 4 10 2 1 E cadê você, Ju? E aí, Ju? Ah, tá bem aqui na frente Beleza, então Ah, mano O que que é que você tá usando? É um Renegant Com asas Ah, mano Você tá de oito portões É, tá sacanagem Nossa Sai Ai, nu Nu Toma E aí, galera? Meu Deus, que modo que você tá, véi? Renegando o Renegant, mano Tá, pô Tá achando o que, fi? Amanhã aqui é a braba E aí, mano? E aí, mano? Caraca, velho Que merda é essa, mano? Como é que é, mano? Fica correndo o Remo Como é que é? Putz, eu acho que foi burro de pegar esse modo Tipo, eu achei o Renegant dourado, tá ligado? Eu fui muito burro de pegar esse modo Porque eu acho que esse modo aqui não tem existência Toma Foi muito burro mesmo Toma E aí, Renegant E aí, Renegant Ah, mano E aí, Renegant Caraca, velho Que merda, mano Assim, né? Quero te dizer Ah, eu nem vi que minha armadura tinha quebrado Mas eu tinha, tipo, quatro full armadura Meu Deus, velho Vai se ferrar, mano Caraca, velho Meu Deus, mano Tá Fazer o quê? Agora vamos aqui pra rodar a final, Ju Beleza, Ju Agora, mano Vamos aqui pro desempate, né, velho Você conseguiu empatar, infelizmente E, velho Lembrando, Ju Que o desempate é só três minutos pra se preparar, velho Isso que... Nossa senhora Então, falou, mano Falou também, velho Já vou começar aqui logo, mano Falou, velho Pelo amor de Deus, velho Você é louco, mano Você é louco Tá achando que o quê, mano? Que isso? Meu Deus Você veio no mesmo lugar que eu, cara? Meu Deus, velho E aí, Renegant Você tá na qualidade, mano? Sim E aí, mano Qual foi? Valeu? Ai, ai, Ju Mentira Ai, ai, né, velho Tá de sacanagem com a minha cara Não é possível Vou pegar meu cavalo Vou dar o fora daqui Vou pegar meu cavalo Meu Deus do céu, velho Você é bem obcecada por cavalo Mas beleza Uh Calma aí Eu gosto de mamar Calma aí Beleza Deixa eu ver aqui Ahn Tá O cara que merda Eita O que foi? O que foi? Peguei o modo bem ruim, Ju Peguei o modo muito ruim, velho Ah, mano Você tá me assustando, velho Para com isso Meu Deus Você devia ter Nossa, velho Eu devia ter olhado pra baixo, mano Putz, velho Ó Meu Deus Olha o cavalo aí da Ju Se dá pra ouvir o uso, velho No Uh 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 Ju Pode falar o que quiser, mano Mas, velho O modo aqui não vai empatar com o meu, tá ligado? Pode falar o que quiser, mano Porque, velho Eu peguei o modo muito apelão Ah, é Pega no modo que eu peguei Com certeza Ah, deve ser já um Karma do Jigain 3 por aí Quase certeza Não, não, não Relaxa Ju Você pode pegar qualquer modo dado, mano Literalmente Esse aqui, mano Não vai tankar aqui com o modo do pai, tá ligado? Porque, velho Eu peguei, mano O modo muito bom, velho Literalmente Tá aqui, parece que não tem Opa, pera Ô Ju Achei os negócios bons, hein Aqui Puxa Mano, você não vai ganhar de mim Não tem como você ganhar de mim Ai, ai, mano Pode falar o que quiser, mano Pode falar o que quiser, velho Mano, eu tô com o modo mais top que tem, mano Você não tá nem ligado, velho Ai, ai, Ju Quanto você descobriu esse meu modo aqui, velho Eu sinto muito pra você, mano Também sinto, velho Sinto muito, muito, muito mesmo Também sinto muito pra você, Ju Vou tirar aqui pra você não ver meu modo, né Tá ligado Aquele jeito, mano Cada água Pior que cada você, velho Olha Tá por aí, mano Achei tá com a armadura, beleza, então E aí, mano É Tranquilidade Suave, e você? Não, mano Tá bonito, né É aquele jeito, né, Ju Daquele pink, né, mano Bem curioso De veras curioso Tá, beleza Aqui tem mob, hein Puxa Ah, mano Os caras foram bem armadura, velho Sério E aí, Ju Já toma, né Arrumbando meus itenzinhos Pra te dar um couro E aí, como é que tá O metro aí, mano Falta Isso que eu ia falar agora Falta, deixa eu ver 14 segundos É, revés Se prepara, mano Que a mãe tá ruim Prepara pra sua morte, velho Não vai ter como você vencer de mim Ah, lá Uhum Tá bom, viu É Bom Ai, arrevesse muito muito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E PVP on, Ju Ai, ai, mano Não posso nem contar, né, velho Que moda que você tá Fala pra mim, então Eu tô de Rinnegan Que eu dou Eita Pega Nossa Mas tem Rinne Sharingan Ferrou Ferrou É, mano Aqui a mãe é a braba, né Ainda bem que, né, mano É uma nu Nu Que que é isso Ainda bem que, né, mano Esse moda aqui, né Tem aquela forçazinha Talvez, Ju Se eu não me engano, Ju Esse Rinne Sharingan Tem mais resistência Só que o moda Tem mais força Pelo que eu sei Então Nossa, sai fora Caraca, mano Você é mais que eu Meu Deus, velho Mano, nem clica, Ju Nem clica, velho Véi Mano Olha, peraí Reequipa esse moda E me dá o tapa com a espada Rapidão Caraca Eu tava de machado, né Caraca Você tira três corações de mim E regenera Ainda Olha aqui, ó Mano, você tira quatro Você tira cinco Você tira cinco É Hoje o meu moda Tem regen ainda, velho Regenera muito rápido, mano Literalmente O que que o Limbo fez com você Na hora que eu usei? Nada Aqui, Ju Peraí Troca de moda e rapidão Troca de moda e rapidão É, se a moda Tem menos vida Menos regeneração Caraca Beleza Menos velocidade Meu Deus Caraca Mano, né Eu tava muito ferrada mesmo Muito zica Mas, mano Ó, vem aqui perto Eu vou usar o poder aqui, você, ó Não acontece nada? Ah, peraí Me dá o Renan Xeringa de novo Aqui Me dá o Karma O poder do Tuk, na verdade Porque, mano Mano, qual que você prefere, Ju? O cara ou a Katsu? Porque a Katsu que é do Renan Xeringa Cara, eu prefiro mais a Katsu Que você não é bem sincera Mano, eu prefiro muito mais a cara, tá ligado? Porque, cara, mano É muito zica ainda mais aí Porque aqui é dono do Karma, né, mano E Karma venceu de quem? De quem? Do Renan Xeringa Então, é, Ju Parece, mano Que eu venci esse negócio aqui, né, velho Infelizmente, mano Infelizmente Infelizmente pra você, né Mas, felizmente Pra mim, né, velho Mas, é isso, Ju Valeu aí E é isso, rapaziada Mano, esse foi o vídeo, tá ligado? Espero que você tenha gostado, mano Desse novo minigame Porque, velho Eu curti até, mano Ainda mais Ele que tem modos muito Tipo, essa daqui, tá ligado? É uma dambua pra PVP Então, os modos é meio que equilibrado Tipo, mais ou menos O Renan Xeringa tem mais defesa, tá ligado? Só que É Se ela fosse esperta Ela teria conseguido vencer de mim Mas, é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E fui!